No Havaí, já há um bairro inteiro que dispensa o fornecimento de energia elétrica. Aliás, ao contrário, as casas vendem a energia excedente que geram para a companhia de eletricidade. Mas esse é um exemplo extremo. Nós fomos conferir como está o panorama geral dessa indústria. Será que já vale a pena investir para transformar a luz do sol em energia elétrica para a sua casa, por exemplo? Foram 10 anos de pesquisa para chegar a um material inovador. Uma tecnologia considerada disruptiva em todo o mundo e que pode alimentar uma nova indústria inteira em um futuro mais próximo do que a gente imagina. Sim, e feito no Brasil. O painel fotovoltaico orgânico é constituído de um filme plástico em que tintas à base de carbono impressas têm a capacidade de transformar a luz solar em energia elétrica. Apesar de toda a pesquisa, desenvolvimento e tecnologia por trás, a produção do painel fotovoltaico orgânico é relativamente simples. Prensas similares à de jornais imprimem cinco camadas de tintas no filme plástico. Duas intermediárias responsáveis pela criação de elétrons, uma em cima para conduzir as cargas positivas, uma inferior que transporta as cargas negativas e um terminal metálico que fecha o circuito. É uma tinta que impressa, gera cargas positivas e negativas e o resto é infraestrutura para essa camada. A tecnologia foi desenvolvida aqui em Belo Horizonte, no Instituto CSM Brasil, um centro de pesquisa aplicada, privado e sem fins lucrativos. Aqui dentro, o foco é desenvolver soluções tecnológicas inovadoras. Por se tratar de algo tão novo em todo o mundo, além das pesquisas, eles também precisaram construir e adaptar algumas máquinas para o processo de impressão. Em escala laboratorial ou na produção final, tudo acontece em um ambiente extremamente limpo, controlado e, assim, amarelo. É, por causa da sensibilidade do material, a iluminação é feita com essas luzes especiais amarelas. Os cientistas descobriram que a radiação da luz azul interferia na qualidade final do material impresso. Comparado aos tradicionais painéis fotovoltaicos de silício já existentes no mercado, as diferenças são muitas. O novo painel é leve, flexível, relativamente transparente, fácil de ser aplicado em diferentes superfícies, produzido apenas com materiais orgânicos e, consequentemente, mais sustentável. Hoje, o painel solar orgânico é a forma de geração de energia com a menor pegada de carbono possível. A ideia não era criar algo para disputar mercado com os painéis solares já existentes. A pegada é outra. Além da preocupação com o meio ambiente, o propósito é a aplicação de painéis solares em situações diferentes, como fachadas de edifícios, coberturas, veículos, capinhas de celular, não há limites. Existem situações onde o painel de silício vai gerar mais energia, então, as situações padrão, existe um padrão de medição, que é com incidência na vertical, etc, etc, o painel de silício gera mais. Existem outras situações que, como, por exemplo, numa fachada, onde a incidência de luz é indireta ou na vertical, o nosso pode gerar mais. Em baixa luminosidade ou numa luminosidade que não seja externa, a nossa tecnologia já é a mais eficiente de todas. Ainda assim, quando produzida em maior escala, a previsão é de que essa tecnologia orgânica seja até 30 vezes mais barata que os painéis tradicionais de silício. O objetivo da startup que criou a novidade é que, no futuro, possamos ter energia verde em todo lugar. Quem sabe, quando chegarmos lá, vamos lembrar com certa ironia de quanto dependíamos das tomadas para gerar energia elétrica.